Boa noite, boa noite, boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao dia 30 do nosso propósito. Meu Deus, meu Deus! Dia 30 de pensar que começamos esse projeto lindo, esse propósito lindo de estudos no dia 1º de março. E hoje estamos no penúltimo dia do nosso estudo, do nosso propósito, e tem sido poderoso cada experiência, cada noite, cada aprendizado. E assim como tenho feito a diferença na minha vida, eu imagino que também na sua. E mesmo com toda a circunstância que temos vivido, com todo o cenário que temos assistido, e muitas vezes estamos, como diz essa canção que acabamos de cantar, sem entender. Tem situações que acontecem que ficamos sem entender. Meu Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que que aconteceu isso, por que que eu estou passando por essa dificuldade, por que que aquela pessoa que nós amávamos partiu, por que que tantos cenários têm acontecido no mundo. Mas de uma coisa eu sei, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu confiarei em Ti, porque o Senhor sempre tem o melhor para mim. E é isso que a gente precisa praticar na nossa vida, o tempo inteiro. Buscar entender, mesmo sem entender, confiar naquele que sabe de todas as coisas, naquele que guia todas as coisas, naquele que tem a resposta para todas as nossas perguntas, mesmo que esperemos um tempo até as respostas chegarem. Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo do dia. provérbios no capítulo 30, a partir do verso 1, e diz assim, são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado, sou mais animal do que ser inteligente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Ou quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água no pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? Você sabe quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Uau! Uau! Então, do verso 1 até o verso 5, vemos citações a respeito de palavras citadas por Agur, e ele começa a dizer que se sente só, se sente desamparado, se sente sozinho e distante da sabedoria. E talvez ele tenha questionado assim, talvez alguém tenha questionado a ele, por que você se sente tão distante da inteligência? Tão distante da sabedoria? E ele começa a fazer esses questionamentos. Pois então, você sabe tudo a respeito do céu? E alguém deve ter respondido não. Você sabe quem já pegou o vento com as próprias mãos? Ou você sabe quem embrulhou água no pano e conseguiu, de repente, transportar essa água de um lugar para o outro? Ou quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem ele é? Você sabe quem é quem é o filho dele? Ou seja, a própria sabedoria e a própria inteligência é o Deus criador todo poderoso. E diante dele, nós não somos nada. Diante dele, a nossa mais poderosa e mais rica sabedoria e inteligência se resume a um pequeno grão de areia. E ele começa fazendo essas provocações, esses questionamentos e dizem, ei, tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Então, o escudo, ele nos protege de sermos atingidos de alguma forma. E Deus é esse escudo. O Criador é esse escudo que eu e você precisamos para estarmos protegidos das provocações dessa vida, das agonias dessa vida, dos medos, das angústias que enfrentamos. Então, se estamos com algum questionamento ou sem entender algum cenário, alguma situação da vida, só nos resta corrermos para trás desse escudo. Por quê? Porque nesse escudo encontramos proteção. Nesse escudo encontramos a proteção que precisamos. E no verso 6 diz, nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele não disse. Pois se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é um mentiroso. E aí vale um destaque, assim, para a nossa atenção. Por que, Zandra? Porque há pessoas que, de alguma forma, usam o nome de Deus em vão? Há pessoas que, de alguma forma, dizem, ah, porque Deus falou comigo que isso vai acontecer. Deus me deu um recado que isso vai acontecer. Deus me deu uma mensagem que isso vai acontecer. E muitas vezes, ou algumas vezes, essa voz que você disse que seria a voz de Deus, pode ser a voz da sua própria consciência. Sua própria consciência. Pode ser que seja a voz da sua própria vontade. Pode ser que seja a voz dos seus próprios questionamentos internos ou intenções do seu coração. Por isso, precisamos ter muito cuidado. Porque quando a gente abrir a boca para dizer, olha, Deus falou comigo sobre você, sobre isso, sobre esse contexto, essa situação, precisamos ter certeza que realmente foi o Criador que falou conosco. Pois, caso contrário, caso contrário, nós responderemos ao próprio Criador. Porque está escrito aqui, olha, se você disser, se você disser que Deus disse alguma coisa e isso não aconteceu, então Ele, o próprio Deus, corrigirá você e mostrará à pessoa que você disse ou à situação que você disse que você é um mentiroso. Então, Deus, de alguma forma, deixará clara que existe uma máscara e que essa máscara vai cair do seu rosto. Então, não use o nome de Deus em vão. Não fala que Deus falou o que não falou. Porque se você tiver dúvida a respeito de algum direcionamento de Deus e alguma vontade de Deus para a sua vida ou para qualquer contexto em que você esteja envolvida ou envolvido, tenha primeiro certeza absoluta de que Deus está nesse negócio. E quando você tiver certeza absoluta, aí então, você poderá compartilhar. Caso contrário, não coloque, porque certamente será da onde, Zandra, será do coração. E é a minha própria vontade, de uma forma muito simples. Quando você tiver intimidade com Ele. Para que você conheça a voz do Criador, você precisa ter intimidade com Ele. E aí eu lembro que uma vez eu estava, na época da minha lua de mel, em outra cidade, na cidade de Natal, e eu estava com meu esposo numa fila, assim, de um restaurante, aquilo no shopping. E a gente estava esperando o nosso momento de pegar o nosso prato. E aí eu falei alguma coisa com meu esposo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei alto. E aí a pessoa que estava na minha frente virou para trás e falou, não acredito, é Zandra, uma amiga minha aqui de Salvador, que estava morando lá já há anos. E eu falei, meu Deus, que coincidência, amiga. E ela falou, Zandra, a sua voz, eu nunca vou esquecer. Nós conversamos tanto, que quando eu ouvi aquela voz, eu tinha plena certeza de que era você. Por isso eu me virei e disse, Zandra, Zandra está aqui em algum lugar. E aí ela me encontrou. Por que que ela reconheceu a minha voz? Porque ela tinha intimidade comigo, ela tinha um relacionamento comigo. Da mesma sorte, para você conhecer a voz do Criador, você precisa ter um relacionamento com Ele, você precisa ter intimidade com Ele. E como conquista intimidade com o Criador? Como se estabelece um relacionamento com o Criador? Conversando com Ele todos os dias, interagindo com Ele todos os dias, ouvindo a sua voz todos os dias. Como escuto a voz do Criador, Zandra, acessando a palavra de Deus. Esses dias nós temos mergulhado no livro de provérbios e quando nós lemos provérbios, o próprio Criador fala ao nosso coração. Eu tenho certeza, especialmente quem está comigo no propósito desde o dia primeiro, eu tenho certeza plena que em algum momento da sua vida, ao longo desses 30 dias, em alguma situação que você ia fazer algo errado, algo que não era o correto, que não era aquilo segundo o coração do Criador, que você ouviu a voz do Criador falando ao seu coração, ei, lembra do que nós estudamos? Lembra do que você leu essa semana? Não é isso que eu espero de você, mas eu quero que você tenha esse tipo de atitude, eu quero que você tenha esse tipo de comportamento e rapidamente você tomou a decisão pela melhor opção, pela opção correta, por aquilo que estava dentro do propósito do Criador, aquilo que estava dentro do plano do Criador. E quando você começa a conversar com o Criador todos os dias, quando você começa a interagir com o Criador todos os dias, você começa a entender a voz dele, você começa a reconhecer a voz dele, e mesmo que alguém venha e te diga, olha Zandra, Deus falou comigo algo assim a seu respeito, e na mesma hora que essa pessoa falar, eu sentirei no meu coração a confirmação se essa voz vem do Senhor, se essa palavra, se esse direcionamento vem do Criador, pois se não vier, eu terei também exata certeza de que é uma expressão da própria emoção daquela pessoa, que não necessariamente é algo que está dentro do coração do Criador para a minha vida. E isso você só consegue desenvolver quando você tem intimidade. E tem gente que dorme, acorda e diz assim, uau, hoje eu vou começar a ter intimidade com o Criador. E já quer, no primeiro dia, no segundo dia, já reconhecer a voz dele. Mas não é assim, existe um processo, uma continuidade. Imagine comigo que você tem um relacionamento com alguém, você inicia um processo de amizade com alguém, então no início, você ainda não sabe o que a pessoa gosta. Você ainda não sabe o gosto dela, você não sabe o formato dela, você não sabe ainda a vida dela, você ainda não conhece a rotina dela, a cultura dela. Mas à medida que você se aproxima daquela pessoa, você começa a perceber os gostos, as vontades, o que ela faz, deixa ela feliz, que jeito ela não gosta das coisas. E quanto mais profundidade nesse relacionamento, mais você conhece aquela pessoa, mais você identifica o padrão daquela pessoa. Assim é também com o Criador. Quanto mais você vai se relacionando com ele, conversando com ele, abrindo o seu coração para ele, falando para ele o que você sente, falando para ele o que você pensa, falando para ele o que você espera, o que você deseja, o que você quer, perguntando a ele de coisas. Eu lembro de vários momentos da minha vida em que eu pergunto ao Criador e eu falo assim, Senhor, é isso que eu queria, mas eu não sei se essa é a Tua vontade. Então fala comigo, me mostra, me ajuda a entender isso, porque eu não consegui entender porque que determinada coisa não aconteceu como eu esperava, como eu queria, se eu preciso retratar alguma coisa em minha vida, se eu preciso ajustar alguma coisa, se eu tenho feito algo que desagrada o teu coração, se eu estou em preparação, se eu ainda não estou pronta. E à medida que eu vou conversando com ele, ele vai falando comigo e eu vou entendendo os planos dele para mim. E assim também vai ser na sua vida. Se você quer interpretar e conhecer a voz do seu Criador, invista no relacionamento com ele, um relacionamento diário, um relacionamento contínuo. Ao você acordar, que seja a primeira pessoa você falar. E ao você dormir, que seja a primeira pessoa que você fala. Todos os dias da sua vida. Isso vai te ajudar a ter intimidade com o Criador. E aí na sequência, a partir do verso 7 de Provérbios 30, vem uma oração. E a oração diz assim, eu te peço, ó Deus, que me deis duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir. Não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó Deus. Nessa oração de Provérbios, que está entre o verso 7 e 9, são apenas três versos. Salomão eterniza aqui uma oração, onde ele pede a Deus equilíbrio. Equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. E quando você busca no Criador o equilíbrio, certamente será algo de valor para a sua vida. Por que, Zandra? Porque o equilíbrio sempre nos faz bem. O demais pode ser que sobre e cause algum tipo de desgosto. Sabe quando você conquista tudo e não tem nem graça mais? Ah, eu já tenho tudo o que eu quero. Não tem mais graça a luta pela conquista, o investimento pela conquista. E sabe também quando a pessoa não tem quase nada e acaba perdendo um pouco também a motivação por ganhar, por lutar, para conquistar algo. Por isso, nessa oração, em Provérbios, Salomão eterniza uma oração. Senhor, me dá o que eu preciso. Me dá a medida certa que eu preciso. Nem de mais, nem de menos. Mas na medida mais certa que puder ser para a minha vida, que encaixar na minha vida, que for mais assertiva para a minha vida. E aí, a partir do verso 10, vem uma sequência de outros Provérbios, começando por esse. Nunca fale mal de um empregado ao patrão. Para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Então, não é bom que você leve notícias ruins para o patrão a respeito do empregado dele. O empregado dele cabe a ele e a gestão dele. Se você está insatisfeito com alguma situação, o seu papel é orar. É colocar adiante do Criador e deixar que o próprio gestor, o próprio líder, ele enxergue aquela situação e ele dê a devida tratativa. Por que, Zandra? Porque o fato de você levar aquela situação, levar aquele contexto ruim para o empregador, pode ser que ele interprete mal e julgue mal a sua atitude. Então, tem um conselho aqui nesse verso 10, dizendo, olha, é melhor que você não leve essa má notícia para o seu empregador ou para o empregador de alguém. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que, infelizmente, não sabem honrar o seu pai e a sua mãe. E porque elas não sabem honrar os seus pais, então elas não são honradas na vida. Ao contrário, elas são envergonhadas na vida. Então, se tem algo que você possa honrar nessa terra, se tem alguém que você deve honrar nessa terra, é o seu pai e a sua mãe. É reconhecer os feitos deles e sempre abençoar a vida deles de alguma forma em oração, em obediência, em submissão. Ouvir os seus conselhos, buscar os seus conselhos, certamente isso agradará o coração do Criador. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Imagine, gente. Pior do que ser uma pessoa suja, é ser uma pessoa suja que pensa que está limpa. Você já conectou, já teve alguma experiência com alguma pessoa em que você se aproximou daquela pessoa e você sentiu que aquela pessoa estava suja, ela cheirava mal, e a própria pessoa não percebia isso, agia naturalmente? Então, pior do que essa sujeira é quando a pessoa que está suja não percebe que assim está. E pior ainda do que ela não perceber, é quando essa sujeira não é só no externo, não é só no exterior, mas é no interior. Um coração sujo, um coração amargurado, um coração que não libera perdão, um coração vingativo, tudo isso são sujeiras que se acumulam. E quando a pessoa reconhece, existe ali uma oportunidade de limpeza. porque quando essa pessoa reconhece que tem essa sujeira e ela diz assim, olha, eu sei que eu estou suja e eu preciso dessa limpeza, eu preciso desse banho, me ajude. E quando ela coloca isso, quando ela confessa isso, ela tem a oportunidade de tratar, de resolver. Mas quando ela apenas enxerga a sua própria sujeira, então, ela não tem capacidade de se restaurar. Ela não tem capacidade de limpar porque ela não percebe. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Você já viu? Você já se conectou com alguém assim? É horrível. É como se ela fosse superior a todas as demais pessoas. É como se tudo o que ela fizesse fosse superior a tudo o que qualquer outro ser humano fizesse. São pessoas que, de alguma forma, não alegram o coração do Criador. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Há pessoas que, de fato, enganam mesmo. Preparam situações para enganar outras pessoas. E isso está totalmente contrário aos propósitos que o Criador sonhou para mim e para você. Então, quando você encontrar esse tipo de pessoas, pessoas sujas, pessoas orgulhosas, pessoas maliciosas, o que nos resta é orar por essas pessoas para que o próprio Criador entre na vida delas e faça uma mudança e gere uma mudança. O verso 15 diz A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam Me dá, me dá. Sabe aquela pessoa que ela só quer tirar de você? Ela só quer tirar. Ela só quer que você dê, 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 dê. Mas na hora de doar, ela não doa para ninguém. Na hora de entregar, ela não entrega para ninguém. Na hora de fazer alguma coisa, ela não faz por ninguém. Por que, Zandra? Porque ela é do tipo sanguessuga. Ela é do tipo que ela só quer tirar. Só quer tirar. E se você tem alguma pessoa do tipo sanguessuga na sua vida, peça ajuda ao Criador. Porque eles fixam de uma forma que só o Criador para te ajudar a arrancar esse sanguessuga da sua vida para, enfim, você ter paz. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. é como se nunca se esgotasse a capacidade de ter mais. O mundo dos mortos sempre é um espaço para mais um. A mulher sem filhos, você pode dar a riqueza que for para ela. Pode dar tudo para ela, mas se você fizer uma pergunta para ela, certamente ela trocaria tudo que ela tem pela oportunidade de ser mãe. A terra seca que precisa sempre de chuva, pode chover o que for, mas um tempo vai passar e ela vai precisar de novo da chuva. O fogo de um incêndio, um incêndio ele sempre vai chamando mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, e é preciso muita dedicação para aquele fogo se acalmar ou se apagar, até se apagar. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Uau! É o próprio Criador falando comigo e com você, não desonre os seus pais, não critique os seus pais, não abandone os seus pais. Não faz isso, porque o fim dessas pessoas é triste, é um fim triste. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. Se o próprio Salomão eternizou o que ele não consegue entender, aquele que registrou e que eternizou o livro, conhecido como o livro da sabedoria, imagina eu e você. Então vamos ler essas quatro coisas que ele afirmou, eu não consegui entender e eu também não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor e o amor entre o homem e uma mulher. São mistérios que a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz não fez nada de errado. Imagina. Ela pode até dizer que não fez nada de errado, mas ela pagará um alto preço. Assim também o seu esposo infiel, ele pode até achar que não fez nada de errado e afirmar isso, mas ele pagará um alto preço. Há quatro coisas na terra que não se pode tolerar. O escravo que se torna rei, gente, quem vai entender um negócio desse? Ele era escravo e de repente ele se torna o rei. Olha que coisa poderosa. O tolo que tem para comer tudo o que quer. Um tolo que encontra diante de si um banquete para ele comer e desfrutar de tudo o que ele quer. Tem como se tolerar uma situação dessa? A mulher de mau gênio, aquela mulher dura, aquela mulher difícil, aquela mulher ranziza que arranja um casamento. É mistério, hein? E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Uma serva que acaba se tornando a senhora daquela casa, daquele ambiente, daquela situação. Coisas que não se pode tolerar que quando acontece realmente é uma surpresa, uma surpresa para todos. No mundo, há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Mesmo pequenininhas, mesmo fragezinhas, elas sabem arrumar a comida delas no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Que tal, gente? Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos, eles andam juntos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Animais pequenos, porém espertos. Há quatro seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido. Gente, esse andar do galo é demais, né, gente? É de se admirar. É como se ele nunca passasse por nenhuma situação de crise na vida. Está sempre tudo certo, porque ele já acorda de peito erguido, com a postura de liderança. Uau! E um rei diante do seu povo. Quatro seres vivos que causam admiração. As pessoas param para admirar. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga. Pancada do nariz faz sair sangue. Provocar a raiva dá briga. Esse fechamento de Provérbios 30 nos traz essa reflexão. Observe que os exemplos que Salomão traz para fazer o tolo que é orgulhoso e que pensa só em si e que procura de alguma forma confusão, né, que planeja o mal, os exemplos que ele dá são exemplos para tolos. Porque são exemplos simples. Ei, você sabia que o leite vai dar manteiga? Você sabia que o muro no nariz vai causar sangue? Você sabia que se você provocar a raiva de alguém vai dar briga? Pode gerar briga? Então, são exemplos simples. Por quê? Porque ele está lidando com o tolo. Ele está fechando com o tolo. E por que ele dá exemplos para um tolo? Porque somente uma pessoa tola é orgulhosa e planeja o mal em seu coração. Mas que bom que estamos juntos e estamos conectados porque somos pessoas sábias e porque estamos focados em desenvolver inteligência, sabedoria, entendimento para a tomada de decisão na nossa vida para trilharmos novos caminhos. E eu fico feliz que você está comigo aqui porque estamos juntos, porque estamos buscando sabedoria. E como temos feito todos os dias eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo repetindo essas palavras. Diga assim, Senhor Criador, hoje é o dia 30 de março de 2021 e hoje estamos estudando o capítulo 30 do livro de provérbios. E nesse capítulo aprendemos conselhos, refletimos a respeito de pensamentos, abordagens e exemplos. Esse capítulo me fez pensar diferente e ver a vida de uma forma que se eu não tivesse o lido talvez eu não enxergasse. Então eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estudar esse capítulo nesse dia. eu quero que você diga assim comigo, sabedoria venha pra mim. Inteligência venha pra mim. Entendimento venha pra mim. Diga comigo assim, que cada palavra que sair da minha boca possa fluir vida. Que cada palavra que foi eternizada pelos meus dedos quando eu usar o meu celular, quando eu usar o meu computador, quando eu usar uma caneta e um papel, quando eu usar qualquer eletrônico, possam fluir levando para o ambiente e levando para as pessoas vida. Que toda comunicação que fluir de mim possa carregar vida, porque todas as palavras que nascerem a partir da minha vida fluirão com sabedoria, com entendimento, com inteligência, com discernimento, com orientação, com estratégia para as melhores decisões. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida de todas as pessoas de qualquer lugar desse planeta Terra, que podem estar sofrendo por conta do coronavírus ou da pandemia mundial. E nós te pedimos que o Senhor venha com a tua mão poderosa e traga toda a provisão que essas pessoas precisam. Se for uma provisão financeira que o Senhor possa suprir com finanças, se for uma provisão emocional que o Senhor possa suprir com equilíbrio emocional, se for uma necessidade nos seus relacionamentos que o Senhor possa trazer a cura nos seus relacionamentos, se for qualquer tipo de necessidade física, espiritual, psíquica, financeira, qualquer área da vida profissional, de empregabilidade, de trabalhabilidade, de empreendedorismo, de qualquer estratégia, meu Deus, que qualquer uma dessas pessoas possa estar precisando, as pessoas que estão precisando de saúde, Senhor, Pai, que o Senhor possa suprir medicação, que o Senhor possa suprir, mas que o cenário mundial possa ser transformado pelo teu amor, possa ser transformado pela tua provisão, e se qualquer pessoa, meu Deus, que está comigo agora online, ou que está assistindo essa live gravada, tiver alguma forma de poder ajudar pessoas, que sejamos os primeiros a estar de alguma forma disponíveis para sermos um canal de bênção na vida da nossa nação, nós te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Uou! Amém, amém? Uau! Fechamos mais um capítulo de provérbios, o capítulo 30, e estou muito realizada por essa conquista, e amanhã, dia 31 de março, vamos fechar o nosso propósito, eu encontro você aqui às 18 horas, para juntos selarmos esse nosso compromisso que foi aberto no dia 1º de março, e eu tenho certeza que você viverá um novo tempo em sua vida a partir de 1º de abril. Amanhã também te trarei alguns conselhos sobre uma rotina que você vai viver a partir do dia 1º de abril, então você precisa estar aqui. E se você lembrar de alguém muito querida e que você entenda que mereça acessar sabedoria e inteligência na vida delas, então convida para elas estarem conosco amanhã e avisa que elas podem gravar, assistir essa live que eu vou deixar gravada para elas acessarem esse conteúdo que compartilhamos hoje, tá bem? Um beijo no coração de vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente. Opa, por aqui. E aí E aí